Como vira esse troço? Vou mostrar pra vocês como eu faço comida, filho. É como eu faço comida. Eu queria que a câmera virasse pra frente. Olha o que eu tô fazendo. Fiz vinho. Aqui, ó. Já fiz. Não sei o que é isso. E aqui, que fazemos pra eles vinho. Tá vendo aí? Deixa eu ver se eu consigo vir. Dessa câmera aqui. Vem. Virar a câmera. Aí. Aí, agora tá virada. Então, vou colocar aqui na minha cabeça. Pra eu ver. Pra você ver. Pra você ver. O meu trabalho. Agora eu vou pegar. Será que vocês estão vendo? Aqui eu vou fazer com a barzinha. Deixa eu ver. Com a barzinha. Vai lá dentro da louça. E... O que é que vai fazer? Ah. Pegar. A água. Caiu o celular. Caiu o celular. Abrela. O celular. Tomei uma... Como que fala? Uma... Um... Uma... Esse troço aqui que me quebrou. Peraí... Tô vendo aqui se eu consigo... Tô vendo aqui se eu consigo... Virar o celular. Peraí. Espera aí. O celular. A primeira vez também que eu tô fazendo live Virar a câmera, virar a câmera Será que eu virei? Ah, virei Olha só, esse negócio me espirrou, eu tô sem camisa Agora ali, ó, arroz E piradinho Eita, tá vendo que o negócio tá pulando pra sempre? Vou ter que colocar esse tampo Tá me picando tudo Tá fazendo outro amigo Aqui, um troço Deixa eu ver, ó Não sei se é abobrinha, eu só sei que eu comprei Agora eu vou pegar um pouco de água Eu coloquei um pouco de água aqui E agora eu vou colocar Agora eu tô tão esquecido que eu não sei se eu coloquei o sal Arroz Aqui eu vou pegar um peijãozinho Ó, só dá um estrago Só dá gordura pra todo lugar Ontem eu fiz o arroz Ontem eu fiz o arroz No peijão, dá uma olhada Fiz no fogão a lenha Por isso que a panela tá preta Aí eu tiro um pouquinho Tempero E aqui, lá de fora, assim, de alõezinha Ai, que bonitinha Aqui era pra mim abrir, né? Eu vou fazer isso Fum bar Fum bar Fum bar Ah, meu Deus do céu Eu não sei como É a primeira vez que eu tô fazendo live, né? Deixa eu Nesse celular E também No TikTok, né? Então, deixa assim Agora Eu não sei fazer muito Torre Né? Mas eu quero fazer gordura Porque eu já fiz um poque aqui de gordura Olha essa Saudáveis aqui Aqui não tem química Igual o óleo Mas eu tô com medo Eu tenho que abrir esse trem Porque É, os meninos falam assim, né? Trem Deixa eu ver Ó Eita Maravilha Tá vendo gordura E ali eu vou pegar o feijão Deixa eu ver se eu vou pegar Aqui Vou colocar a tampa Aqui eu vou colocar a tampa A tampa Esse é essa carne É carne Meu Deus Tá explodindo demais Ó Vocês aí que tá assistindo Olha, é tudo limpinho Ó Esse pano aqui Só serve só pra tirar O pó Entendeu? Tem uma panela elétrica Tem outra panela elétrica Tem um batidor aqui Pra bater as coisas Líquido de fedor Um monte de líquido de fedor Que eu bato Faço vitamina Ali o outro Líquido de fedor Eu bato vitamina Eu faço barulho de fedor Meu dia a dia é isso aqui Banana Água Um pouco de adoçante Ou açúcar Eu tomo essas duas Duas insulina aqui Essa aqui é 25ml o dia todo E essa aqui Quando tá bem alta Eu tenho que tomar Dependendo da medida Da Da glicemia Eu tomo 2ml 4ml Todo dia eu furo a barrica Vamos ver aqui Se eu consigo fazer O quê? O feijão Então eu tenho que Procurar uma panela Como eu sou novo aqui Né? Menina E tem outro caparal Aí eu vou ter que Procurar uma panela Pra eu Pegar um pouco de feijão Eu acho que eu vou pegar Essa panela aqui Vou pegar essa panela E Lavar ela um pouco Ou um bocado E eu vou pavendo nela Né? Vou ter que O feijão não é temperado Ele é Aí eu vou pegar Um pouco Desse feijão Vou ver Com o que que eu pego Aqui É Isso Vou pegar com isso Daqui Ó É Vai Não Gosto de demorar sozinho Faço minhas coisinhas Demora o que eu quero Acorda o que eu quero Faço no programa da rádio 5 horas da manhã Até 7 Vou colocar aqui Porque aqui Eu vou Vou ver se eu faço Uma loucura Vou tirar essa panela Cadê o paninho? Vou tirar essa panela Empurrar pra cá Essa panela Tomara que ela não explode Acho que tá bom Esse troço aqui Né? Assim Vou virar um pouquinho Aqui ó Da gordura Eita Prela Vou colocar aqui Que eu acho que já tá bom Né? Vou colocar pra cá E aí Vou colocar um temperinha Um temperinha Esse tempero aqui Vamos ver É Só vamos pegar um pouquinho Só Que Não precisa muito Por causa da Pode dar Não tem pressão alta Mas O negócio tá estralando aqui Eu preciso de outra panela Pra colocar Aqui os pão de chão Que fica aqui Aqui eu preciso de uma panela E essa panela Eu vou Como eu lavei ela de trás Então eu vou colocar Esse daqui Aqui Pegar O torreiro O torcinho Não sei como que fala Mas aqui E virar Ó Eita Meu Deus Grudou Por que que grudou É só bom na cozinha Eu mesmo faço Mesquinha Eu mesmo faço Mesquinha E essa aqui Você vai saber Pra que que é agora Que eu vou fazer Vou colocar Água Um pouco de água Opa E vou colocar No fogão Esse daqui Eu vou fazer A poleta Aqui Fala que é angu Angu Aqui fala que é angu Deixa eu tampar Essa panela Cadê a minha estampa Aqui Minha estampa Vou colocar aqui É o que fiz Esse armário É o que fiz Catei Essa peça De baixo Aí encaixei Parafusei Depois fui Peguei Um restante Aqui está Meio torto Está vendo Volto a colocar Um negócio aqui Está vendo Que é preto E branco É corinca Está vendo Aqui Que é preto E branco Está vendo Essa bagunça Aqui Essa bagunça É porque Eu fiz um armário Olha lá Tem um guarda-roupa Inteirinho Eu fiz um armário Aqui É o meu estúdio Ali O meu estúdio Às vezes eu Capoto aqui mesmo Durmo aqui mesmo Faço meus negocinhos Arrumo celulares Arrumo máquina de lavar Ventilador Aqui Aqui é o quartinho Da bagunça O quarto do pânico Ó Dá uma olhada Televisão Para me arrumar Tem uma tela aqui Essa placa é boa Está boa Essa placa Por causa de 250 contos O cara perdeu Uma TV de mil reais Para comprar Uns negócios Desde aqui E aí Amanhã Eu vou dar Um talento Aqui Está vendo A caixinha de som Aí Essas TV Eu vou soldar As peças Que estão faltando Que são os CDs Que é das rádios As divulgações Que eu faço Aqui tem celular Que cabaca o pau É assim que se fala É Amanhã Eu vou ter que dar Um leitinho aqui Dentro desse Desse O quarto do pânico Se me dá um pânico De entrar aqui Tem outras caixas ali Tudo Ferramenta guardada Aqui é o meu banheirinho Aqui É Que eu faço a bagunça Aí eu fiz Esse armário Aqui O pavizinho ali Né Aí eu não Eu não posso fazer força Porque nove anos A cirurgia me acompanha E eu não posso fazer Muita força E o relógio Que faz barulho Mas não sai do lugar O negócio Porque Aqueles ponteirinhos Vou ter que arrumar ele Mas tá com o peito Pintei a casa Aí ó Tá vendo Aí aqui é Preto e branco Aqui é Corinthians Aqui eu tô pintando Aqui Eu tô passando A massa corrida Ali Ali é o meu O meu poçante Tem outro lá Em Caiana Que eu vou pegar Esse mês Se Deus quiser E vamos lá Vamos ver aqui Meu feijão Ó É Ó o feijão Feijão já tá com o beco Ele tá com o beco Como ele ferveu Né E eu preciso de espaço Eu vou tirar o feijão Ó Ó Ó Ó Ó E colocar A água aqui Pra fazer a polenta Ou a angô Né Que se fala Ó A água do próprio negócio Será que eu vou passar mal Do filho do olho Tirar aqui Panela tá com o beco Ficou bonito Aquela cachorra ali Me adotou Ela vem aqui pra casa Fica aqui As filhotinhas dela Escapam De lá Do vizinho Vem tudo naquele portão ali A gente até aberta Eles vêm pra cá Tudo fofinho Aí agora Eu vou ter que fazer o que Ah Fazer o Mingau Né Fazer É assim que se faz Deixa eu ver se eu preciso de alguma coisa ali Não Aí eu tenho que colocar a água Né Aí assim que se faz Coloco a água Depois Coloco o fubá É Será que é assim? Será que põe sal no fubá? Põe sal Não precisa não, né? É bom a taioba Eu gostaria de uma taioba, hein? Fazer, bater Posso bater no liquideiro e fedor também, né? Eu gosto de um monte de coisa rosa, meu Eu sou homem Cabramacho, corinthiano, gaviões da fiel Mas a minha panela de pressão é rosa Que é essa daqui que vai pro fogo Fogo é uma linha lá Ó Eu gosto de lilás e rosa Tá vendo? Quando eu vou comprar Nossa escrita de tomate Eu já compro rosa Aqui a maioria das coisas é rosa Ó A maioria das coisas É bem chamativo Eu gosto assim, ó A panela rosa Aqui, ó Tem mais coisa aí que é rosa Ah, a minha camisa rosa Deixa eu mostrar pra vocês Aqui tudo bagunçado Vou ter que pagar alguém pra Ó, que camisa linda E eu, essa daqui, ó Eu ganhei de uma amiga minha lá de De Manhaçu Acho que é Geni o nome dela E eu pedi mais cinco dessas É boa É só lavar Não precisa passar igual essa daqui Daqui, ó Você lava Põe no varal Tá prontinho pra uso Ó, um monte de microfone Fone de ouvido Mas que bagunça que tá aqui Um espelhinho que vem Outra TV que tá funcionando Que eu nem uso TV Aqui tá A palavra de Deus Aqui é a minha cama Desse tamanho, grandona Só que eu coloquei esse armário aqui E toalha molhada Na cama Aqui, meus remedinhos É o creme Né? Aí, ó Tudo dobradinho Eu uso os cremes Eu uso bastante cremes Isso aqui é pra Um negócio que põe aqui no joelho Tem alguém que fala no pé do meu ouvido? A toalha A toalha está Aqui, ó Quando eu durmo aqui Eu ponho o celular aqui Aqui atrás Na cama molhada E pode ver que não tem Aí aumenta a lente Fica até lona aqui, ó E eu fico assistindo aqui Esse aqui é Pra polir o carro Mas eu usei no sapato Esse dia ficou legal O sapato Esse sapato aqui, ó Couro mesmo É de couro mesmo Você vê? E aí eu coloquei Dei um brilho no sapato Então não precisa, né? Tem o silicone ali Aqui são Outra bíblia As coisas que eu marco Que eu faço fiado Que os outros não me param Que eu não recebi até agora Aqui são as contas Aqui são O dia do dentista Aqui eu vou pagando a prestação Do cama de casal Que eu comprei O jogo O jogo O jogo da cama de casal Vou aumentar esse fogo aqui Porque esse fogo é bom Bastante Deixa eu ver aqui Depois eu vou ver Os comentários Os comentários, tá? É assim Ah, esse fogo já baixa Eu baixei ele Aqui eu acho que Eu vou ter que colocar já Será que vai virar angô? Acho que eu vou ter que colocar Mais um pouquinho Hã? Aí Eu vou contar um segredo pra vocês Vou contar um segredinho Sabe qual o segredo? Eu coloco um pouco De Fermento Mas Fermento Aquele fermento Que Esse fermento Só dou uma pitadinha assim Pra Ficar a massa leve, né? Aí fica com gosto de Angô E gosto de Broa Aqui os pãozinhos Tudo dia eu compro pão Que essa cachorra aí Ela não comeu mais frisão não Eu saco O saco de Arroz Tá Trinta e dois reais Aí eu dou Arroz pra ela Aí A velha Ela é tão urgente Que eu tenho que molhar assim Um pouquinho Botar um trotinho Aí eu compro esses pão aí Ali no galo E E dou pra ela Como tá Fazendo O calor aqui Vou até aumentar Um pouco a luz aqui Ó Tenta aí Tenta aí ouvir a rádio Pessoal Eu tenho a rádio Cayana na internet Cayana na internet E tenho a rádio Alto Caparaó Só digitar no Google Digita no Google Alto Caparaó Eu acho que se vocês gostarem Eu vou começar a fazer Algumas lives É Então E o arroz agora Tá trinta e dois reais Aqui É a cachorra Que meu Doutor Não é Puguenta Estamos de Puguenta Ali Eu tinha um fogão Além Com fogão mesmo Só que eu Aqui Que Tá muita bagunça Aqui Eu mandei Pedir pra roçar Roçar aqui atrás E eu vou colocar A minha trava Aqui Aqui Essa trava É Os animais não entram E comer A comida da cachorra Quando eu vou colocar pra ela É Ouça a rádio Caparaó Aí Ouça a rádio Cayana Na internet Daqui Eu preciso Daqui Outro veículo Aqui Dá uma olhada Que eu tenho Tanquinho Pra arrumar E esse motor Tá novinho Ó um monte De motor Que eu faço Ó Esse tanquinho Eu adaptei nele Sabe o que? Motor de Máquina de lavar Mas lava Mais lava Aqui São as coisas Todas Mais motor Aqui Eu tenho Outro Negocinho Pra Fazer É Saladinha Né Aqui Eu tenho Que eu amo Essas flores Meu Eu gosto Dela Eu coloquei Ela dentro De um tanque Aqui Coloquei um pouco De terra Só tem Uma de Aqui Que eu tava Querendo fazer Estudio da rádio Ó Os guarda-roupas Tudo inteiro Aqui Outro tanquinho Que eu vou montar Aqui eu pintei Eu mesmo fiz a tinta Não Essa tinta eu comprei Mas eu Acreditei Isso aqui vai pro estúdio É um vidro Que tem aqui Vai pro estúdio E essa planta aqui É o legal dela Essa flor Ela Ela fica branca Aqui ó É roxa de manhã E fica branca E fica branca A noite Ali eu não sei Por que Não ficou branca Ainda aqui Mas fica tudo branco Aqui ó Olha que coisa linda Fica roxo Roxo E agora De noite Fica branca Meu Vocês não sabem Que é Que é um lugar Maravilhoso Que vocês moram Quem mora Pro lado do interior De Minas Sabe Vai viver em São Paulo Vai viver em São Paulo Meu Aqui tem a roupa minha Acabado de bater Eu deixo de molho Dois dias Com o Vênis Fazendo comercial Não Se o Vênis Que reserva também Pra patrocinar Né Pra patrocinar Preciso colocar lá Preciso colocar lá As coisas É isso Eu não sei como Vamos ver aqui As minçais O que que é isso Acendeu Tá bom né Tá fervendo Então agora Eu vou colocar Esse daqui Não é É isso É isso mesmo Vamos lá Vamos tentar Vou levar a colher Vou colocar aqui E colocar ele aqui Será que vai ser muito Ah Também vou dar pra cachorra Né Ah que da hora Vou dar pra cachorra Um pouco Não dá pra Todo dia Arroz de feijão Né Então Se vocês gostarem Eu vou começar A fazer umas lives Eu vou fazer A rádio As vinhetas Também Aqui Eu acho que já tem Eu tenho que ver O barulho Aí Aqui eu tô precisando De água Então Tô precisando De água lá É legalzinho Né Ó Aí ó Tirei o pano da mesa Pra lavar E adivinha que cor Ó Não é Esse é o caba macho Esse é o corinthiano Do avião De fiel Paulista Vou ter que colocar Um pouco de água Lá né Aqui eu não uso Bombril Só ouvi Essa esponja Aqui ó Esponja que ele Aparece o bombril Vou colocar água Aqui Se você colocar Água Aqui Ó que feijão Ficou bom ainda Bonito Vou colocar mais Um pouquinho De água É assim Coloque a água Eu gosto de colocar Água quente Né Na primeira Mas na segunda Eu não preciso Aí eu vou colocar Essa tampa aqui Daqui Não é dela Que eu perdi A tampa dela E aqui eu vou Olha só Meu Já tá Direcendo Aqui Queria ver As mensagens De vocês Queria ver Se eu apertar Aqui Ó Houve a rádio Lá Aí Vou falar Um negócio Pra vocês É Vou ganhar Um patrocínio Aqui Em Minas Gerais Em Alto Coparaó Eu sei Que eu Tenho conhecimento Bastante conhecimento Né Tem alguns País fora Aí Entendeu Mandar um abraço Pra Tati Lá nos Estados Unidos Né O apóstolo Que está Eu acho Eu acho que ele Tá em Na Nigéria Mandar um abraço Também Pra Uma amiga Chamada Elisângela Ela é Da África do Sul Tem a É Álvaro O André É Álvaro É A da Angola Angolana Mandar um abraço Pra André Do Chile A Maria Da Argentina E o povo Que está aqui Comigo agora Né Vendo eu fazer O Angola Será que Eu estou fazendo Certo Vocês estão me ouvindo Será que Vocês estão me ouvindo Como que eu faço Pra ver As mensagens As mensagens Deixa eu ver aqui Como que ele fala Acendeu aqui Quando acendeu É aqui Alguém está vendo É Hum Hum Aqui Aham Eu não sei Eu não sei mexer Eu estou com medo De desligar Eu estou com medo De desligar Ah Deixa eu ver Ó É assim Você viu Que eu coloquei Né O fundinho Lá No torresmo Né É Torresmo Aquilo Ou é barriga Que eu fiz óleo Né Fiz mais óleo Meu Eu não uso muito Aquele óleo Coisa Meu Aquele óleo Parece que Se eu colocar No motor do carro E funciona E graças a Deus Que eu estou aqui em Minas Porque É Um lugar que tem Coisa que as pessoas Desperdiçam E a gente dá valor Lá em São Paulo Aqui Bananas Aqui Fica apodecendo Laranja Quando é tempo de laranja Limão Lá é tudo por quilo Meu Quem mora pra esses lados Assim Tem chacra Tem sítio Tem que dar Colocar a mão A mão pro céu E dar glória a Deus Misturando com aleluia Porque É É É um lugar abençoado A Bíblia Diz que a gente Vai viver Né Viver Do próprio Prantil Da própria Terra Terra que dá O de comer Isso aqui Vem da onde? O milho Né Isso aqui Vem da onde? Da terra Né Coloca lá A planta Isso aqui Vem da onde? Da terra Isso aqui Vem da onde? Da água Mas com terra Né Vem da terra O que mais? Que Isso aqui É um animal Né Mas alimentado Com os frutos Da terra Deixa eu ver Se tá bom Deixa eu pegar Um mais magrinho Hum Eu acho que acertei No ponto Hein Ô Pugenta Vai querer um? Experimenta aí Experimenta aí Hum Tá bom Tá bom Agora eu não sei Quanto tempo Eu tenho que ficar Aqui mexendo Então Opa aqui A Rádio Alto Caparaó A Rádio Cayana Na internet A Modão Sertanejo Mas tem umas palavras De Deus lá Que a gente sempre Precisa de Deus Né A Rádio Caparaó Tem umas pregações Tem uns louvores E outra coisa E tem bastante Vou colocar bastante Coisas pra abrir Nossos olhos Né Que o mundo Não nos engana Eu não sei se Se tem limite Pra fazer Pra fazer Pra fazer Essa live Live 30 minutos Será que tem que Colocar outro? Será que eu tô Ainda ao vivo? Um live 30 minutos 120 Por que eu não consigo Fazer o 120 Será que eu tô Ainda ao vivo? Acho que eu vou Ver lá o que é No meu computador Vamos ver Pelo computador Aqui Algo com os celulares Vamos ver aqui Se tá Ainda ao vivo Um copo rosa Estilo é rosa Deixa eu ver Como que eu vejo Que eu tô Ao vivo aqui Aqui Deixa eu ver Tô ainda ao vivo? Ah Ué Cadê? Ah Tô ainda Deixa eu ver O som aqui Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ah Tô ainda Vamos enviar Uma bolosinha Pra vocês Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo É Ela Tá falando ali Vamos enviar Agora onde dá pra ver A conversa de vocês? Acho que eu vou Deixar lá Meu filho É o que é Má, né? Não dá pra mim Ver se Tem pessoas Mais uma roça Vai Eu não sei quantas pessoas tem não Não dá pra mim ver O YouTube mostra, né? O YouTube Eu vou se mexer Deixa eu baixar aqui Porque tá dando eco Então vou deixar aqui Rodando Não Vou deixar parado Vou deixar parado Vou laver meu Angu Se já tá pronto Depois tomar banho Depois trabalhar É Isso aí O que 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 Isso Meu Acho que Já tá uns 20 minutos Né? Experimenta aí Vê aí Como que tá É assim mesmo, né? Ó Não empelotou Você viu? Não empelotou Só um bom cozinheiro Meu Eu gosto de forno e fogão Fazer forno e fogão Eu gosto de fazer Várias comidas diferentes Então eu vou desligar agora Porque eu vou tomar banho Depois eu vou Comer Eu não sou de comer de noite Como eu não almocei hoje Aí eu vou Comer Agora Aqui um pouquinho Só do feijão Entendeu? Que aquele feijão ali Ele vai Pra geladeira De novo Vou fazendo Ele temperando Aos pouco Bom Espero que vocês gostaram Do vídeo Não sei se Se tá ainda ao vivo E Outra coisa que eu vou Falar pra vocês Ouça a Rádio Alto Caparaó Vai ter um brinde Acho que em fevereiro Celular Quem estiver compartilhando Marcando a rádio É Marcando a página Da página Do Facebook É É a rádio Eu acho que é Rádio Caparaó Ou é Rádio Web Alto Caparaó É Rádio Alto Caparaó A página do Do Facebook Aí siga lá Porque eu já tô com Mais de 5 mil No Val Ramos E Eu não vou Pagar não Eu já tenho Duas páginas Cheias De Val Ramos Mil E Val Ramos Rádio Já tenho Ali 10 mil Agora eu quero Encher a página Que a página Acho que é infinita Né A página Quando você faz Uma página Eu tenho Uma página Caiana Na internet Rádio Alto Caparaó Na página E curta lá Fala lá Conversa lá Comigo Deixa mensagem Entendeu Às vezes eu não posso Responder assim Que hoje mesmo Eu vou ter que Trabalhar até Uma hora da manhã Depois Às 5 horas Eu tenho que levantar E botar Programação no ar Chegando o fim do mês Tem que receber A guiairinha Das propagandas Tá bom Deus abençoe vocês Agora eu não sei Como desliga Mas eu vou ver aqui Vamos ver Boa noite pra vocês Ó Onde eu fiz O angu Acho que esse arroz Já tá bom Né Não Tá quase bom Aí eu fiz o angu Fiz Feijão Que tem Uns bacon No meio Fiz Não sei se é Abobrinha Isso aqui Eu sei que eu comprei E Fiz o torreiro Ó Olha o Aqui a pouco Vai pro vidrinho Lá Vidrinho já tá cheio Olha lá Os pedacinhos Que tem Então Eu vou desligar Agora Tá bom Obrigado Quem me acompanhou Aí De nada Bem Estão A vocês Como que eu paro Como que eu paro Agora Boa Não sei mexer não Não sei negócio não Desligar para a esquerda Para fechar Esquerda Sim Sim Quero desligar pessoal Como que eu faço Será que eu já desliguei Ou tô ao vivo ainda Deixa eu ver lá Deixa eu ver lá Se para Ah Vai ter que olhar Se parou Se parou Não parou ainda Qual que eu paro esse trem Não parou ainda Qual que eu paro esse trem Ah Que engraçado Né Qual que eu paro esse trem Ó Deixa eu ver Aqui Trezeira Modo cinema Quero que eu paro esse trem Tela cheia Deixa eu baixar um pouco Acho que eu vou ter que desligar o seu celular Meu Porque Eu não sei parar não Acho que eu vou ter que desligar o seu celular É Eu vou desligar o celular Depois eu vou aprender Mais coisa Tchau Boa noite Para vocês É Eu vou desligar o celular Eu vou desligar o celular